Nesse vídeo você vai conferir 10 famosos que têm filhos especiais, alguns com síndrome de disfunção, que apesar do preconceito, eles conseguem se superar. De onde você fala? Deixa seu recado, vem com o bloco social, começando! Pais famosos, filhos super especiais. Henrique Fogassa, o ex-mestre e cozinheiro do Masterchef Brasil, Henrique Fogassa, realizou o sonho de ser pai com o nascimento de sua Olivia, em 2006. Pouco tempo depois, teve que lidar com a possibilidade de perder a filha, que é portadora de uma síndrome neurológica desconhecida e um tipo de epilepsia resistente a vários medicamentos, que restringe seus movimentos e também sua fala. Desde que anunciou, ainda no Masterchef Brasil, que é pai de uma menina com deficiência, Fogassa aproveitou sua voz e suas redes sociais para compartilhar os progressos da filha, que passou por alguns tratamentos e também servir de símbolo para outros pais tomarem mais cuidados, tratarem melhor seus filhos, que eles podem sim evoluir. Olivia conseguiu ficar de pé, dar os primeiros passos, se alimentar sem sonda. Essa é uma felicidade do Fogassa e de muita gente. Também temos Silvia Abravanel e Luana. Silvia foi casada com o empresário Murilo Abbas. Nesse relacionamento, nasceu Luana, que também é herdeira do SBT e herdeira de Silvio Santos, claro. Ela nasceu com uma síndrome genética chamada galactecemia, caracterizada pela incapacidade do organismo em metabolizar o açúcar presente no leite. Luana também sofreu um acometimento neurológico, causado por intercorrências durante o parto. Silvia, sempre que pôde, mostra a filha nas redes sociais, também na TV. Para Silvia, a filha tem que viver a vida mais normal possível, desde um passeio no parque, uma visita na TV, um acontecimento especial, como foi em seu segundo casamento. Sempre que pôde, Silvia faz questão de que ela e Amanda, sua segunda filha, pousem ao lado de Luana para dar muito amor e carinho. Pena que a gente não viu uma foto de Luana com o Sr. Abravanel, o Silvio Santos. Segue o vídeo. Chegamos ao baixinho Romário, campeão mundial pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994. Pois é, ele é pai da pequena Ivy, que nasceu com síndrome de Down. E Romário sempre fez questão de mostrar a filha nas redes sociais, igual a fez com seus outros seis filhos. Ivy cresceu, se tornou influenciadora, muitas fotos e seguidores nas redes sociais. E aí o tempo passou. Ela participou do Experiência 21, que era uma casa com 21 pessoas que têm síndrome de Down. E aí conheceu o Caio Freitas, então seu namorado já há cerca de dois anos. Caio fez tudo certinho, pediu ela em namoro, também pediu para o pai, o senador Romário. E eles estão namorando. Os irmãos disseram que o coração parou. Como assim? Nossa, a pequena Ivy agora está namorando alguém. Romário segue de olho e os fãs dela também. Ela diz que está super, mega, ultra apaixonada. Bom, o Brasil se apaixonou por Isabel Filardes lá nos anos 1990, quando ela fez várias novelas na TV Globo. O tempo passou, Isabel Filardes casou e se tornou mãe do Jamal, que tem uma síndrome chamada Síndrome de West. É um tipo raro de epilepsia e, segundo a mãe, ela descobriu a doença assim que o filho nasceu. Ele se tornou, então, cadeirante e um dos seus maiores problemas na vida é com a adaptação a outros locais. Isabel, então, resolveu trabalhar em prol do filho e de outras mães que têm essa mesma síndrome ou síndrome parecida. Isabel já foi homenageada em vários canais de TV pela sua luta, não só em favor do seu filho, como em favor de muitas crianças e ela conseguiu algumas vitórias. Pois é, nas redes sociais a família sempre aparece muito feliz. Isabel tem mais dois filhos. Felicidades para a família. Chegamos a Bel Kutner, ela que é filha de dois atores brasileiros super queridos e famosos e que já partiram. Paulo José, que tinha o mal de Alzheimer, e Dina Sfat, que faleceu vítima de câncer em 1989. Bel Kutner é mãe de Davi, que tem autismo e sofre com esclerose tuberosa, uma síndrome rara cujas principais manifestações são neurológicas e dermatológicas. Em entrevista a Fátima Bernardes, no encontro, Bel falou sobre a doença do filho e disse que é algo raro, ela vai fazendo descobertas ao lado de Davi. Além disso, a atriz também disse que eles são grudadinhos um no outro, que sempre que pode passa o maior tempo do mundo com o filho. Nas redes sociais, ela sempre mostra o Davi brincando com a avó, brincando com a família, e ele sempre se mostrou ser um garoto super, muito simpático e também feliz. E aí, de onde você fala? Tem alguém assim na sua família? Me conta como é a experiência. Quero saber. Marco Túlio ficou conhecido em todo o país por sua participação na banda Jota Quest. Pois é, com certeza você já cantou alguma música que foi executada por ele. Marco Túlio, em entrevista, revelou que quando soube que seu filho Theo seria portador de uma síndrome, ele ficou assustado. Naquele primeiro momento, foi bem difícil. E segundo ele, eu sou muito abordado para falar sobre essa síndrome, a síndrome de Dow. E eu optei por expor, por falar mesmo tudo o que eu acho, tudo o que eu penso, como é nosso dia a dia. Por mostrar com naturalidade como minha família lida com esse assunto e lida com o pequeno Theo, nossos relacionamentos. O músico diz que, para ele, dificuldade, alguma coisa foi só quando soube. Quando o Theo nasceu, ele sempre recebeu muito amor e carinho. E, para ele, é alguém normal como qualquer outra pessoa. Recebe muito amor. Chegamos a Isabela Fiorentino, uma das mulheres mais lindas da TV brasileira e que ficou super famosa, ainda mais famosa, quando participou por várias temporadas do Esquadrão da Moda do SBT. Isabela é mãe de trigêmeos, Bernardo, Lucas e Lourenço. E o Lourenço é especial. O Lourenço sofre com complicações motoras causadas por uma hemorragia cerebral quando ainda estava na UTI neonatal. Em entrevista ao canal do YouTube de Mariana Kupfer, a apresentadora relatou os aprendizados de toda a família ao lidar com as limitações de Lourenço. Segundo Isabela, não só ela, como o pai e, claro, também os filhos e a família se adaptam a todo instante para dar a Lourenço uma vida normal, como ele merece, sempre amado. Para ela, especial, são todos. E todos merecem muito carinho e amor, hoje e sempre. A gente chega a outro nome super querido da TV, Marcos Mion, que já é casado com Suzana Gullo há bastante tempo. Eles são pais de Romeu, de 18 anos, Donatella, de 14 e Stefano, de 13. Romeu, o filho mais velho, é conhecido em todo o país e tem o transtorno de espectro autista, que se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas do indivíduo realizadas de forma repetitiva. Pois é, e por essa ação repetitiva é que muita gente não consegue entender as pessoas que têm autismo. O Romeu sempre recebeu muito carinho do pai, que faz questão de apresentá-lo nas redes sociais, e o Marcos Mion já usou o Romeu para uma grande campanha nacional em apoio às pessoas que têm autismo. A gente chega a Tiziane Pinheiro, que vamos lá, é um esclarecimento para você e para muita gente. Ela é mãe da Rafaela Justos. A Rafaela é filha do também apresentador Roberto Justos, e ela nasceu em 2009. Quando nasceu, Rafaela foi diagnosticada com estenose crâniofacial, também conhecida como crânio estenose. Dado os holofotes que Rafaela recebeu quando nasceu, por ser filha de dois apresentadores conhecidos da TV brasileira, muita gente especulou e queria saber que síndrome era que a Rafinha sofria. Bom, a família diz que não sofre de síndrome alguma, que o máximo é essa má formação, que ela já fez algumas cirurgias para tentar corrigir a parte óssea dos dentes. Já o irmão da Tiziane Pinheiro, o filho da garota de Ipanema, Elô Pinheiro, Fernando, tem sim síndrome de Dow. E esse, a Elô, a Tiziane, diz que elas já são casadas com ele faz bastante tempo. A nossa pequena Lô é nossa grande homenagem nesse vídeo. Ela se tornou influenciadora entre as mais conhecidas do país. Pequena Lô é um nome que todo mundo conhece. Na verdade, é Lohan de Silva. A pequena Lô é de Araxá, Minas Gerais, e nasceu com os membros curtos, devido a uma síndrome que até hoje não foi identificada, mas está associada com a displasia óssea. Por causa dessa síndrome, a jovem tem 1,30m de altura e começou a fazer tratamentos dias após o nascimento. Mas se para muita gente é algum problema, para a pequena Lô nunca foi. Muitas pessoas sem conhecimento acham que pessoas que sofrem com alguma síndrome, algum transtorno, não conseguem ter um desenvolvimento intelectual. Pelo contrário, a pequena Lô conseguiu fazer fortuna e é formada em psicologia pela Universidade de Uberaba, além de ser uma referência para muitas pessoas. E aí, algum famoso também tem filho especial e eu esqueci de contar aqui? Me conta nos comentários. E você, tem uma experiência parecida com essa na sua família? Me conta, manda sua sugestão. Bloco Social. Tchau. Tchau.